Esse é meu rio Um livro da melhor qualidade, um livro de poesia Uma poesia que toca o nosso coração com muita emoção Carla Torrini escreveu, autografou diretamente do Manuel Joaquim Esse é meu rio Os heterônimos da dor Um livro de Carla Torrini Heterônimos da dor, você sabe o que é isso? Vamos perguntar à autora, em loco, aqui diretamente do Manuel Joaquim O que é o heterônimo? Bom, heterônimos, como todo ser humano, nós temos vários personagens E como vários personagens, nós temos também várias dores E eu procurei exatamente mostrar nesse livro as várias facetas da dor humana Várias, e na verdade uma, porque sai da mesma pessoa A entranha, a catarse, o estilhaço Seja emocional, seja física, seja psicológica O importante é o arrancar das máscaras E viajar, né? Sonhar, fazendo catarse da própria dor E daí nasceu a ideia desse livro, que vai ser lançado hoje No momento, uma dor política, dor social O povo está se indigindo Que dor é essa no seu livro? No meu livro, essa dor demonstra muita frustração, né? Em relação a gente acreditar nas coisas que falam pra gente E não cumprirem E isso reflete o nosso país hoje Quantas e quantas pessoas acreditaram em palavras vãs De demagogos que estão aí E no entanto, o país está do jeito que está Nada foi cumprido É o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro O meu primeiro livro Que eu luto há anos pra que ele pudesse ser editado Foi muitos nãos que levei Mas com a graça de Deus Consegui encontrar amigos Que me deram forças Me incentivaram e acreditaram Que eu podia Que eu podia colocar pra fora A minha própria catarse Você trabalha no livro, no meio literário Com livros, né? Em outro local até Isso te facilita ou dificulta? Olha Me ajudou bastante Lidar com livros Acaba abrindo pra você Uma possibilidade infinita De você conhecer pessoas De você viver Coisas que na verdade Na realidade você não viveria E isso facilitou pra mim Muito, muito Ampliou A minha viagem A minha viagem emocional Eu costumo dizer que Manuel Bandeira Eu gosto muito do Manuel Bandeira Ele tem um trechinho da poesia dele Que ele fala assim Vi terras da minha terra Por outras terras andei Mas o que ficou marcado No meu olhar fatigado Foram terras que inventei E exatamente Isso é o livro Isso é a viagem Que a literatura Que a arte em geral Não só em relação ao livro Mas a arte em geral Faz com você Você conhecer pessoas Você conhecer lugares Você viver situações Que na sua realidade Você não está acostumado a viver E que na verdade É muito mais real Do que o próprio sonho Hoje mesmo O autor de teatro Quis mandar um texto Pra mim Como é comum Pela internet Eu prefiro ler no papel Eu me recuso A ler pela internet Uma peça de teatro E você O que você acha do papel? O papel vai continuar? Eu costumo fazer isso aqui Olha Toda vez que eu pego um livro Eu sinto o livro Eu não sei viver sem isso daqui Internet pra mim Eu não consigo ler Absolutamente nada na internet Nenhum jornal Eu tenho que pegar Folhear Sentir A emoção é completamente diferente A internet é muito Muito impessoal Muito fria Quando você pega Um livro No papel É como se você estivesse Dentro do livro Você está sentindo A emoção do livro Isso pra mim Não tem Substituição não Bom Sucesso na noite de hoje Vai ser uma noite festiva Com bastante gente Aqui diretamente Da Vida Atlântica É um lugar Bucólico Triste Solitário E alegre ao mesmo tempo Nossa Copacabana é assim E estaremos sempre Na sua cola Espero que sim E amém pra todos nós Obrigada por tudo É Os heterônimos da dor Você tem alguma dor De algum sentido De alguma forma É preciso ler o livro Abílio Fernandes Dono aqui do Manoel Joaquim Como é que abre Esse coração grande Que você tem pra cultura Lançamento de um livro Bem O Manoel Joaquim Já nasceu cultura Porque são dois personagens Que criamos O Manoel e o Joaquim Pra trazer humor Alegria E Esse status Que nós temos De que o Abílio É um cara Teatrólogo O Abílio É um comediante E o Abílio Principalmente É um anfitrião Eu adoro receber pessoas E eventos como esse Culturais Os que tiveram Estamos abertos a receber Porque eu acho que É isso Cultura é isso Tem que ter apoio O apoio que vocês dão Nós também podemos dar E assim nós vamos Trocando E deixando todo mundo feliz Carla Torrini Está de parabéns Ela criou um grande livro Uma grande obra Eu li Realmente um sucesso Vai ser um sucesso E aqui é um ponte Bem na Avenida Atlântica Esquinha de Repúblico do Peru Lugar aprazível Visual maravilhoso E uma comida E o chope Leda Lúcia Você que já é Nossa habituê do programa Qual a sua ligação Com Carla Torrini A Carla Torrini É uma pessoa Que você sabe Que a gente conhece Muita gente pelo Face E foi através Do Manuel Virgílio Que eu passei a ver As coisas que ela faz Que ela escreve Porque ele fez também Um depoimento Gravado também Para o livro Então meu conhecimento Não é assim Tão longo Mas já deu para ver Que é uma grande autora Você está fazendo o que no momento? Rio, São Paulo? Estou indo para São Paulo Já semana que vem Aquela terra Eu amo aquela terra Não tem jeito Sabe por que O que a gente ama? Porque lá A gente consegue Ganhar dinheiro E aqui no Rio Está muito ruim Gente Entrando em cena A gente entra em cena Consegue ganhar dinheiro É reconhecida pelo público Aqui também As pessoas reconhecem a gente Só que está duro Do pessoal comparecer E querer pagar Só que aí Só pelo Silvio Que é grátis Não dá E lá em São Paulo Não tem isso É isso que a gente Gente, eu acho que a gente Precisa terminar Aqui no Rio de Janeiro Esse negócio De todo mundo Querer ir de graça Não dá Porque quando você vai A manicure Você tem que pagar Quando você vai ao médico Você tem que pagar Se você não tiver Plano de saúde Tem que pagar Então tudo que você faz Você chama alguém Para fazer alguma coisa De eletricidade em casa Você tem que pagar Por que o teatro não? O ator vive Da renda Não é? É o trabalho dele Então ele tem que receber Não é? Pode não fazer Não, vamos fazer uma promoção Mas pelo menos Dez reais Tem gente que não quer Nem pagar os dez reais Aí fica difícil, né? E muito Mas você é gente carioca Você sempre está no nosso coração Você é carioca da gema É isso aí Com certeza É isso aí Vamos em frente Tem mais gente chegando O Atchilo Oliver Um editor Autor de livros polêmicos Você vem fazendo o que Nessa história toda? Tudo bem Obrigado mais uma vez Gente carioca Está sempre aí Prestigiando o nosso trabalho O trabalho da cultura Em letras e edições Dos nossos livros E claro Da cultura também, né? Então Os heterônimos da dor Traz a Carlinha Torrini É o primeiro livro De poesias Da cultura Em letras e edições Os heterônimos da dor Nesse livro aqui A Carlinha Ela mostra A dor Em diversos aspectos A dor física A dor de amor A dor da vida A dor da alegria De alguma emoção De alguma frustração Então A gente está fazendo Esse trabalho aqui É um trabalho especial Que por ser O primeiro livro De poesias Da editora A gente também Traz uma nova autora A gente traz A Carla Torrini A família Cultura em letras e edições Num trabalho bacana Um trabalho especial Que ficou Lindíssimo Um livro Com muita emoção Em que a Carla Ela usa Que cada texto desse Cada poesia dessa Ela faz com amor Ela faz com ardor E faz com muita paixão E você no forno Algum livro já? Olha Meu é segredo Por enquanto Agora da cultura Em letras Além desse lançamento aqui Eu queria até Aproveitar a ocasião No dia 5 de abril No centro cultural Da justiça federal Estaremos lançando Mais um Que é também Um novo autor Ele é o Barberino Que infelizmente Não vai poder estar Hoje presente aqui O livro dele é A Era dos Mortos Vivos Fala sobre os zumbis Um trabalho também Super magnífico Que foi feito Parabéns pelo seu trabalho Você já é gente carioca Você é o homem do livro Você acredita no cheiro do papel Não é isso? Ah, o cheirinho do papel Daquilo Do trabalho Você pegar Folhear Sentir aquele cheirinho Do livro Acabou de sair do forno Acabou de vir da gráfica É um cheirinho delicioso É isso aí Só falta ser gente carioca Com cheirinho delicioso E é assim Por onde a gente vai O cheiro é ótimo Gente carioca Os melhores lugares Do Rio de Janeiro E, Pompeu Qual a sua ligação Com a Carla Torrini? Bom, eu conheci a Carla Eu moro na Rua Ares Saldanha Próxima à Rua Bolívar Onde existe uma valente Resistente Livraria de rua Porque você sabe Que as livrarias de rua Praticamente acabaram todas Então, aqui ela está ali Na resistência cultural E eu frequento lá a livraria Compro livros lá e tal Pedia conselhos para ela E um dia ela me deu um susto Ela disse Maria Pompeu Eu vou lançar um livro De poesias E queria que você Escrevesse uma apresentação Eu disse Eu? Eu sou intérprete Eu pego um texto Que me dão Eu decoro E interpreto Mas eu não tenho nada A ver com escrever Eu acho que Prefácio Apresentação de livro É uma coisa Que só tem sentido Quando a pessoa Tem um conhecimento Literário muito grande É preciso ser um crítico literário É preciso ser escritor também Mas ela insistiu 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 Até que eu Consegui escrever uma coisinha Não está grande coisa não Mas depois quando você lê o livro Você vai ver a minha apresentação Maria Pompeu Está ensaiando Um passarinho me falou Uma peça de teatro Já pode nos dizer? Posso A peça se chama Era da Comunicação É uma crítica A essa era em que nós vivemos Que ninguém se comunica Com ninguém E é aquela coisa Todo mundo está ali No seu celular Ninguém conversa Se tiver aqui Dez pessoas Elas vão estar todas Cada uma no seu celular Então é uma coletânea De textos Do Luiz Fernando Veríssimo Do Carlos Dumont de Andrade Do Fernando Sabino E do Milou Fernandes Somos eu A Beatriz Pena A Mauri de Lima Que sempre trabalha comigo E um violonista Que já fez comigo Um espetáculo de homenagem Ao Vinícius Há três anos atrás Vamos estrear No dia 6 de maio No Sesc da Tijuca Que foi o que nos deu apoio Para podermos estrear lá Com esse apoio Que nós estamos montando A produção De uma maneira muito modesta Nada daquele milhão e oitocentos Que vocês veem no jornal Que a Lei Rouanet autorizou Não tem nada parecido com isso Mas estamos conseguindo montar Se Deus quiser que saia bem E que a gente possa depois Ir para teatros mais acessíveis No centro, na Zona Sul Mas por enquanto O que nós temos é um mês No Sesc da Tijuca Sucesso para você A sua companhia de teatro Sempre com grande sucesso E até breve Até a nova estreia Eu e Cida Moraes Sempre atrás de você Obrigada, meu Deus Obrigada Maria Popel é Gente Carioca Esse é meu rio